É bacana? Nosso Estado vai implementar esse ano o projeto Maria da Penha Vai à Escola, projeto que busca conscientizar os adolescentes sobre a violência doméstica. Moisés Tucker está chegando e conta como é que vai funcionar a iniciativa. Fala, Moisés, bacana, né? Muito bacana, viu, Márcia, a proposta, inclusive, busca divulgar nas escolas da rede estadual, aqui, principalmente o público-alvo, os adolescentes, aqueles alunos do ensino médio, então, alguns mecanismos previstos na lei aqui que estabelece as punições para os crimes de violência doméstica e também violência familiar. O texto também estabelece que devem ser feitas ações de conscientização sobre a importância do respeito aos direitos humanos, principalmente igualdade de gênero, viu, Márcia? Só para a gente ter alguns números aqui para respaldar esse projeto, somente ano passado, em 2022, segundo o Observatório da Violência contra a Mulher, entre janeiro e novembro foram registrados 51 feminicídios aqui em Santa Catarina, né? E requeridos mais de 21 mil medidas protetivas, ou seja, uma proposta muito interessante, uma proposta que, se funcionar, vai conscientizar desde cedo o jovem, né? Contra essa questão de feminicídio, violência familiar e violência doméstica, até porque, né, Márcia, nesses 23 anos de profissão que eu tenho, por exemplo, eu nunca divulguei tanto feminicídio quanto a gente trouxe, infelizmente, situações aqui neste ano que passou, né, de 2022, no Santa Catarina, no ar, né? São dados preocupantes, então essa ação do governo do Estado aí, com certeza, se for bem aplicada, pode aí render bons frutos, Márcia. Com certeza, muito boa essa iniciativa, importantíssima essa iniciativa, os números não aumentem, infelizmente, esse que o Moisés comentou há pouco, a gente nunca falou tanto sobre feminicídio aqui em Santa Catarina. Vale lembrar que a nossa vice-governadora, Marilisa Ben, que acabou de ser empossada no último domingo, é delegada, fez a primeira delegacia, depois fez mais sete delegacias na região dela, que é a região de Joinville, Delegacia de Proteção à Mulher, e ela assumiu com um dos propósitos de combater a questão da violência doméstica aqui no nosso Estado e, assim, a gente espera que ela consiga fazer e, é claro, a gente vai estar acompanhando todas essas iniciativas. Valeu, Moisés. Obrigada por dividir essa informação com a gente. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí da sua região, porque agora eu estou abrindo espaço. Camila Levita.